Tudo bem? Estamos de volta para vocês com boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem é de boa tarde, tá bom? Hoje é uma quarta-feira, dia 16 de maio de 2018 e nós tivemos uma manhã hoje nublada em Presidente Menceslau, com o tempo, com a temperatura em torno de 19, 20 graus a partir das 8 horas, né? Muita gente com friozinho e tudo mais, ontem nós tivemos chuva, alguns pingos apenas, às 22h30 mais ou menos tivemos alguns trovões, né? Mas recebemos a informação também que em alguns pontos da cidade tivemos sim uma chuva pesada, tá bom? Isso é legal, estamos em pleno outono e olha, parece que vai haver uma reviravolta do tempo aí neste final de semana, freu e tudo mais, eu até ganhei uma blusa aqui hoje, tá? É isso aí. E Presidente Menceslau está sim neste momento, agora nós temos 26 graus Celsius, né? Nesta quarta-feira. Vamos ao noticiário? Olha, nós estamos começando o Jornal do Blog, o Jornal do Blog do Toninho, que é um oferecimento da Assim Internet do Seu Jeito e do lojão do Amigo Bonfim na Vila Nova, onde tudo é bom, bonito e barato de verdade, perto da praça, ao lado da Rua da Feira de Quarta, em Presidente Menceslau. Vamos falar de um assunto legal que está acontecendo. Nós recebemos essa informação agora à tarde, que os reeducandos do semiaberto da Penitenciária 1, Penitenciária Juíngo Ferreira, de Presidente Menceslau, vêm realizando a pintura das dependências do Lar Aconchego, de Presidente Menceslau. Esse trabalho está sendo realizado através de uma forma voluntária dos próprios reeducandos, com o comando aí do diretor Marcos Donizete. A gente manda os parabéns para o Marcos Donizete, que faz assim uma integração social dos reeducandos, dos detentos, do semiaberto, para com a comunidade. E assim auxilia também a comunidade, principalmente uma entidade importante, como é o Lar Aconchego, que está no coração de cada vença eslauense. Um abraço aí ao Marcos Donizete, um obrigado aí aos reeducandos e a todos os funcionários que estão, da P1, que estão se dedicando a esse trabalho. A gente conhece vários deles, inclusive o Rodrigo, e a gente agradece aí por esse trabalho no Lar Aconchego. É o seguinte, hoje nós tivemos um movimento reivindicatório para recebimento de salários atrasados de funcionários da Santa Casa de Presidente Venceslau. Nós fizemos esse noticiário logo pela manhã, através de uma foto e um texto, divulgado no Facebook do Mivaldo Rodrigues, que é nosso amigo. E nós fizemos essa notícia, e essa notícia, juntamente com a informação que o Mivaldo trouxe, provocou aí um aoê todo na diretoria da Santa Casa, inclusive fazendo que nós recebêssemos uma nota da assessoria de imprensa da Santa Casa de Presidente Venceslau, que diz o seguinte, a diretoria executiva da Santa Casa de Presidente Venceslau regularizou, nesta semana, os vencimentos dos funcionários referentes ao mês trabalhado em abril. Eu usei o termo regularizou, mas aqui está regulariza, né? Na última sexta-feira, 11, foram depositados 50% do valor dos salários. A previsão do setor de finanças do hospital é de que outros 50% restantes sejam pagos até o final desta semana. A direção da Santa Casa nega que outros funcionários tenham pagamentos atrasados referentes ao mês de março. Mas a gente vai conversar com as pessoas do sindicato para saber realmente o que está acontecendo na Santa Casa, inclusive vamos tentar bater um papo com a direção da Santa Casa de Presidente Venceslau, para saber o que está acontecendo financeiramente no hospital. Porque nós tivemos aí na segunda-feira à noite, o Rafael Balesteiro disse que a Santa Casa estava devendo R$ 88 mil para a companhia de energia, que fornece a energia para a presidente Venceslau e depois, na mesma sessão, disse que recebeu uma informação do Murilo, que é um dos diretores da Santa Casa, dizendo que essa dívida estava parcelada, tinha sido parcelada. Quer dizer, nós temos algumas notas relativas às finanças da Santa Casa e essas notícias não são boas. Inclusive, ficamos sabendo que agora à tarde o Murilo e também o Beraldo, que é o provedor da Santa Casa, estiveram reunidos com o prefeito Jorge Duran. Nós não sabemos qual foi o assunto que estava em pauta ali nessa reunião, mas a reunião aconteceu de fato no gabinete. Nós temos uma loja em Presidente Venceslau que é Supimpa, lojão do Amigo Bonfim na Vila Nova, onde tudo é bom, bonito e barato de verdade. Perto da praça, ao lado da Rua da Feira de Quarta, em Presidente Venceslau. Vale a pena fazer uma visita, pois a loja é completa. Você pode comprar uma churrasqueira, se você quiser, ferramentas, produtos para celulares, papelaria, presentes, tudo muito legal. Lojão do Amigo Bonfim na Vila Nova, onde tudo é bom, bonito e barato de verdade. Olha, antes de eu dar essa notícia aqui, eu quero mandar um abraço todo especial para o Sidney da Vences Credit. Estive com ele hoje à tarde, ele me atendeu muito bem e ele é um dos anunciantes aqui do nosso blog. Sidney, aquele abraço, obrigado pela audiência sempre do nosso Jornal do Blog. E o nosso blog esteve ontem no Sindicerve, na homenagem do Jaime Bileu, no Centro Esportivo do Clube. Olha, o Jaime Bileu é esse cara aqui, está vendo? Estou mostrando aqui o Jaime, porque a gente não tem nenhuma imagem do Jaime para mostrar. E ele faleceu no dia 21 de janeiro. Era um dos melhores jogadores de futebol de Presidente Venceslau. E, infelizmente, faleceu de uma hora para outra, recebeu uma homenagem muito forte de toda a comunidade, de todos os seus amigos esportistas. E ontem recebeu uma homenagem do Sindicerve, onde ele foi diretor esportivo. O centro esportivo do clube passou a se chamar Jaime da Silva, o Jaime Bileu. E nós estivemos lá com a nossa reportagem, conversando com o Arnaldo Silva. A gente esteve conversando entre a diretoria e resolvemos que, devido ao falecimento do Jaime Bileu, a diretoria decidiu fazer uma homenagem para ele. Então, como ele sempre foi um grande esportista na cidade, jogador profissional, representava a Biceflau, e como era nosso amigo da prefeitura e amigo do sindicato também, o diretor sindical, resolvemos então dar o nome do salãozinho ao Jaime. Então, como a gente já acabou de falar ali agora, aos amigos dele do futebol, aos funcionários da prefeitura, à família do Jaime, que a gente agradece a todos. O Jaime não tem nem palavra de falar, porque eu até sou suspeito para trabalhar com o Jaime todo dia, convivia muito com o Jaime no sindicato também, e na parte esportiva também, sempre junto com o Jaime, viajava junto, e passa a ser denominado Jaime da Silva Bileu. Ah, legal. É uma pequena homenagem, o que a gente pôde fazer, porque a gente sabe que ele merecia ter mais, mas é uma pequena homenagem de coração. Tivemos também um bate-papo sobre essa homenagem ao Jaime da Silva com as filhas dele, a Adriana, a Andreia e a Aline. O esporte, a saúde, que ele sempre cobrava de nós, esporte, saúde, que ele sempre gostava da bola, de jogar, e a gente sempre acompanhou ele nos jogos, sempre quando a gente tinha oportunidade, estava sempre presente, torcendo por ele, dando apoio, e é uma verdade, um carinho que ele tinha com todas as pessoas, os amigos dele, que deixou com a gente também, que passaram a ser nossos amigos também, né? Então, assim, era grande o carinho que ele tinha pelas pessoas. A gente fica feliz e só tem a agradecer. Essa homenagem, ele que pra nós sempre foi exemplo de amizade, de carinho, de amor, né? Então, toda a homenagem que a gente, pra ele e pra nós, é bom. E nós encerramos aqui mais um Jornal do Blog, do Blog do Toninho, oferecimento Lojão do Amigo Bonfim na Vila Nova, onde tudo é bom, bonito e barato de verdade, e também de assim, internet do seu jeito. Amanhã a gente volta. Um abraço a todos vocês e o nosso boa noite. Um abraço a todos vocês e o nosso boa noite.